Ô, Dudu, você tá bebendo um suquinho, Dudu? Suquinho é o suquinho? Sim, ele tá muito gostoso. Ô, Dudu, você tá bebendo um suquinho? Você viu o que tem aqui atrás? Você viu? É um elevador. Vamos todo mundo entrar? Todo mundo, todo mundo, entra, entra, entra. Ô, gente, sabia que eu gosto de alguém de elevador? Eu gosto, porque a porta abre, acontece alguma coisa, né? Vai abrir? Pé, 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 pé. Pula! O que é isso? Onde que a gente tá, gente? Alô? Ei, moço, o que é isso aqui? Não é estrada! O gente, eu acho que é um desafio de dar pulinho. Vamos todo mundo? Cuidado, Niki, cuidado, você vai cair na lava, Niki, cuidado! Vai, Dudu, pula! Pula, Dudu! Aí, pula, moço! Eu quero ver o que tem lá em cima, vamos ver, né? A gente tá subindo no prédio, né? Ô, gente... Tem que tomar muito cuidado pra não sair! Cuidado! Gente, a vozinha caiu! Você caiu muito alto! Ai! Ai, eu caí! Caiu, Dudu! Eu tô chegando! Cuidado! Nossa, tem uma parte muito difícil! Ô, gente, a gente tá muito alto! Ai! Eu não posso pisar no vermelho, não! Peguei! Chegamos! Chegamos! Chegou, Niki, chegou, chegou, chegou! Olha, gente, ganhou um pulo aqui! Eu ganhei um pulo também! Ô, gente, vocês são bons de dar pulinho, hein? Ai, ai! Quase que me pegou ali o negócio vermelho! Ai, ai, eu vou tomar até o cookie! E eu também cheguei! Oi, Nath, oi! Oi! Tá fazendo a dancinha, Niki, a dancinha? A dancinha? Sim, com o meu cookie! Sim, com o cookie, Niki, cookie foi! Ai, eu vou tomar esse cookie de você, Niki! Para, Dudu, é meu! O Dudu não vai! É meu cookie! Eu, a Nath e a Niki ganhamos o cookie porque nós demos o pulinho, Dudu! Não, 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 não! Tá bom, Dudu, pode pegar um pedacinho. Pega um pedacinho, Dudu, pega, vai. Dá uma modidinha, vai. Comi tudo! Ai, Dudu, você comeu tudo, Dudu! Eu falo que eu só vou dar um pedacinho, Dudu, pega e pô, 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 come tudo! Eu tava com fome! Mas tinha que comer tudo, Dudu, lá que tinha que ser guloso! Ai, 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 subiu, 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 subiu! Gente, tá vindo uma coisinha ali azul, né? Oi! O que será que é que o outro tá vindo? Oi, vem aqui pra conversar com a gente, pode vir! É, pode vir! Tá chegando mais perto! É, você tá chegando pertinho! Oi, vem cá, vem! O que é isso? Epa! 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 Não sei se você viu aquilo, gente! Parecia um ônibus, né? Não, um ônibus! Aí ele viu assim, quase bateu, não foi? Quase bateu! E gente, aqui com a gente hoje, tem uma mocinha que é a Lali. Ela sumiu, a Lali sumiu! Ela sumiu! Aí tem aqui a Lobinha. Olha aqui essa menininha, onde ela é Lobinha. Ela tá na cara da palma! É, e abriu de novo aqui. Olha, gente, agora é o lugar que caiu as bolas! Eu acho que é a Lali. Eu acho que é a Lali. O Gi, será que a gente tem que chegar do outro lado sem deixar as bolas baterem na gente? Será? Será? Púlia, o desafio é passar na corda bamba sem bater na bola! Ah não, eu tava lá na frente, eu morri. Vamos todo mundo, cuidado com a bola, tá bom? Cuidado com a bola! Boa Nati Koka! Boa Nati Koka, a bola tá vindo! Boa... Aaaaaaah! A bola me pegou! Adorei meu sog! A bola vem bater em mim! Não gostei! Não gostei! Ah, não consegui! Eu cheguei! Eu cheguei! Eu cheguei! Chegou, Nati, chegou? Eu ganhei um coquinho! Você ganhou o quê, Nati? Você ganhou o quê? Eu ganhei um cookie! Você ganhou um cookiezinho também? Foi, Nati, um cookiezinho? Eu ganhei mais de um cookie, sim! Gente, agora... Nath, agora você tem dois cookies, é dois? Dois? Sim. E todos só pra mim. Nath, como você dividiu um com a gente agora? Dividiu um? Não. Não vai não, Nath? Por que não? Não, porque são todos meus. Nath, mas você tem dois. Só um pra gente, só umzinho, Nath. Tem dois só pra mim. Ah, eu tô com fome. Ah, não, Nath. Nath, quem come tudo e não divide nada, fica com dor de barriga. Onde é, Nath? É, Nath, divide um pouquinho com a gente, divide. Não, não, ninguém vai não, não. E, gente, tá a menininha aqui, que ela é rosinha, você viu? Ela tem uma tartaruga. Ela tem uma tartaruga, gente, a tartaruga dela. Ela tem uma tartaruga. É, e a porta abriu aqui, a porta abriu. Olha, gente, olha aqui. Eu acho que é o lugar que tem. É um elevador, né? São outros elevadores. Aí a gente entra aqui no elevador, né? Onde é esse? Esse vai ser o meu elevador. Eu vou ficar aqui. Meu. Meu elevador. Ah! Não, mas eu não sei. Ô, Dudu! O Lúcio vai ficar sozinho. Ô, Dudu, quem faz? Você tem achatado o meu elevador, Dudu. Sai, Dudu. Ah, eu perguntei porque eu quis. Porque ele é meu. É você, você, Dona Clioz. É meu elevador, poissinha. Poissinha, Rosinha, também. Você, poissinha, saiu aqui. Você é meu elevador, poissinho. Sai. Sai, poissinho. Sai. Esse elevador não está a mim. Não, é o meu. Eu cheguei primeiro. Não, eu cheguei primeiro. Não, eu cheguei primeiro. Fui eu, Dudu. Não foi você, não. Fui eu. Eu fui. É ele que falou que ele chegou primeiro, mas não foi. Foi eu que cheguei. Então eu vou ficar nesse daqui com a Niki. Ai, Niki, tudo bom? Oi? Oi, do quezinho. Ô, Niki, sabia que tem uma menininha que ela é rosinha da cor do seu cabelo? Sério? Cadê ela? Ela está ali. Ela está toda rosinha, Niki. Olha que ela te mostrou. Rosinha! Ela é bem maior. Mas é rosinha lá. Aqui, Niki, tem essa mocinha aqui que ela é rosinha. E ela tem um batonzinho. Aqui, olha. Ela tem um batonzinho, tá vendo? Batonzinho. Aqui é o batonzinho. Aí tem também outra vozinha. Cadê você, Rosinha? Rosinha! Rosinha! Eu acho que ela foi embora, gente. A rosinha. Não, 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 não. Agora só tem esse mocinho roxinho. Aqui é o mocinho roxinho. Aqui é o roxinho, roxinho. Oi, mocinho roxinho. Oi! Ele é a cor de uma uva. Ele parece uma uva, né? Oi, gente. Agora abriu aqui de novo a porta do elevador. Abriu. É um menino deitado. Quem levantou, gente? Ele levantou. Ele acordou. Ô, por cima, você estava dormindo? Ele estava dormindo. Ele estava mimindo, né? Mimindo. Gente, ele está virando a cabeça para a gente. É estranho aquele mocinho, né? Mas quem levanta assim, ele olhou para a gente, né? Aí aqui apareceu a outra mocinha. É a Manu. E ela faz dancinha. Aqui a Manuzinha está fazendo a dancinha. Você viu que ela está fazendo a dancinha, a Manuzinha? Mas eu faço também. Quando você está fazendo essa dancinha da Manuzinha? Eu sei fazer essa. Eu sei fazer essa daqui. Ah, legal, legal. E abriu, gente. Abriu. Agora está tudo verdinho. Alô? Alô? Ai, gente, que é um pô de tiju. E aí, que é isso? Ai, gente, que maluco. Você viu o que aconteceu, gente? Eu pensei que não ia, que era só a salinha verdinha, né? Aí eu fui assim, vou na salinha verdinha. Aí eu olhei verdinho, né? Aí do nada caiu um pô de tiju na minha cabeça, né? Caiu. E agora tem essa boicinha aqui, gente. Essa boicinha que tem, ela tem o chapéuzinho, o chapéuzinho de barquinho. Gente, você sabe fazer dobradura de barquinho de papel pra colocar na cabeça? Eu não sei fazer. E assim, sabia que eu sei? Uma vez eu fiz uma dobradura de um papel bem grande, um jornal. Aí eu fiz um barquinho e coloquei na minha cabecinha. É, foi legal. O chapéuzinho de barquinho. Oi, gente. Olha! É a Chaves. É o Chaves. É o Chaves, né? Aí bem aqui é a casa do Jaiminho, o carteiro, né? O Jaiminho. Aí bem aqui é a casa da dona Florinda e do Kiko. Aqui onde o Kiko fica sentado vendo TV Lisão, né? TV Lisão, né? É. Aí tem também a sala da bruxa do 71. Ô, gente, não tem como entrar na sala da bruxa do 71, não. Ah, não, claro. Vamos lá na sala da Chiquinha, aqui na corte da Chiquinha. Olha o seu madrugue, é a Chiquinha! Aqui é a fotinha branca, né? É, essa é a madruguinha. Gente, eu sempre quis ver o que tem aqui do outro lado. Vamos ver. O que que tem? Ah, não tem nada não. Essa é uma parede. Ai, 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 ai. Eu gostei de ver na filhinha do Chaves, não foi? Foi legal, foi legal. Eu gostei, eu gostei. Eu queria ir de verdade na vida do, na vila do Chaves, na vida real, deve ser legal. Deve ser bem legal. Deve ser legal. E tem aqui a bocinha, a bocinha rosinha da linguinha. Aqui a bocinha. É bocinha. Oi. Ela é bonitinha, né? Ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Eu quero ver. Vê só. Ih, ela é lá da caixinha. O que aconteceu? A gente caiu. Lô! A gente caiu. Moço! Quem sou? Deixa eu ficar tudo vermelho. Ei, tá acontecendo. Tá ficando. Ai, gente. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, é tudo vermelho agora. O que você tem que fazer? Ai, minha mãe, que eu tô ficando. Ai, ai, gente. Ai, que que é isso? Apareceu agora um monte de bola. Não, gente, não vai. 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 Não, gente, que eu falo que isso. Que que é isso? Eu tô sem cabelo. Eu tô sem cabelo, gente. Não, não. Oi, Nath, oi. Oi. O que você tem na sua mão? É chicletinho. Olha que legal, gente. A Nath fez um chiclete de bola. Sim. Consegui fazer uma bola gigante. É engraçadinho, né? É engraçadinho. E, gente, entrou um menininho aqui. O nome dele é Biel. Ele também tem um ratinho. Ele, ele é bonitinho também, né? Ele usa uma cleanser, viu? Ele usa a cleanser, ó. Ele é bonitinho, né? Olha, a batata caindo no céu. Gente, tá caindo batata. Alô? Batata. Gente, tem um monte de batata. Agora tá caindo moedinha. Tá tudo branco. Tá tudo branco. Oi, gente. Eu posso contar uma piadinha pra vocês? Eu acho que eu já contei, mas eu não lembro se vocês não lembraram. É isso? Tá. Você tá. Olha pra cima. O que você vê? Branco. Branco, não é? Branco. Branco. Pra baixo, o que você vê? Branco. Branco. Olha pra um lado. O que você vê? Branco. Olha pro outro. O que você vê? Branco. O que a vaca bebe? Leite. Não, gente. A vaca não bebe leite, não. A vaca bebe água. É verdade. Meu Deus. Ganhei, ganhei. É porque todo mundo pensa que a vaca bebe leite. Mas a vaca não bebe leite, não. Ela bebe água. Não sei se não. Para, para, para. Abre a porta. Abriu. Aí, abriu. Alô? O que é isso? O que é isso? O gente, tá tudo branco. Não tem nada aqui, não. Olha pro medo. O gente. Gente, é um ônibus. O ônibus, tá vindo. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Passa em pico. O ônibus, vai pro lado. O gente quebrou o ônibus. A gente quebrou. Olha isso, quebrou. Ai, 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 ai. O que é isso? Eu acho quebrou o ônibus. Tchau, tchau.